Aline, este é um momento muito especial em que todos estamos aqui na expectativa do sim Eu quero saber como é que está esse coração, está pronto? Então, Aline, eu queria que você olhasse para o Hermes nesta hora E respondesse a seguinte pergunta Aline, você promete diante de Deus e destas testemunhas Receber Hermes para viver com ele Conforme o que foi ordenado por Deus Na santa instituição do casamento Promete amá-lo, honrá-lo, respeitá-lo, ajudá-lo Na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade E manter-se fiel a ele até o fim Hermes, da mesma forma Você que está hoje aqui Promete diante de Deus e destas testemunhas Receber este monumento e esta bênção que Deus coloca diante de você Aline, para viver com ela Conforme ordenado pelo Senhor e a santa instituição Prometendo amá-la, respeitá-la, ajudá-la, cuidá-la Na enfermidade, na saúde, na prosperidade, na adversidade Você promete manter-se fiel até o fim dos seus dias? Sim Muito bem Graças a Deus Temos agora a entrada das alianças Um momento muito especial e esperado Para esta noite Um momento muito especial e esperado Fazer uma aliança É fazer um compromisso a três Deus e duas pessoas que se unem pelos laços do matrimônio Quem faz a aliança torna-se aliado, companheiro, amigo, parceiro E este é o momento onde nós vamos orar por esta aliança Para que o Pai, o Criador, aquele que uniu o homem e a mulher Possa continuar A partir deste momento Abençoando a vida de vocês Senhor Deus, aqui estão estas alianças, Pai Apresentamos ao Pai para que elas possam ser Abençoadas neste momento, Senhor Em nome de Jesus Cristo Clamamos a Ti nesta hora, Pai Para que o Senhor possa, Senhor Abençoar esta nova família Esta família que está diante do Teu altar nesta hora Oramos em nome de Jesus Erre-se a mim Para manifestar este momento tão precioso Deste metal que não tem rasura Não tem emendas É o momento onde você recebe e coloca no dedo da pessoa amada Alinque, por gentileza, recebe esta aliança E onde você vai fazer a sua declaração que você sonhou com ela Agora, Tiago Fui de morrer Meu amor Ainda que todo mundo ache que eu vim para mudar a sua vida Só eu sei do tanto que você veio para mudar a minha E ainda que todo mundo ache que eu vejo que você é uma pessoa melhor Eu sou uma pessoa melhor todo dia por causa de você Você é a pessoa que vida melhor por meus defeitos, por meus corpos Eu não preciso de alguém que cuide das minhas qualidades Eu preciso de alguém que cuide das minhas loucuras E para que você é essa pessoa É que eu faço planos para o resto da vida Eu te amo Que esta aliança seja o símbolo puro e imutável do seu grande amor por elas Entra agora a sua mente Este é o momento de você declarar aquilo que você tem dentro do seu coração Pode apanhar a corda, não tem nenhum problema Abra o seu coração Diante da pessoa amada que Deus colocou no seu coração Sempre pedia a Deus o homem que me aceitasse do jeito que eu sou Mas Deus fez algo melhor Me deu você Que a cada dia tem que se trair o meu melhor Ele me deu alguém Que me mostrou outras coisas da vida Estamos, que também estamos sendo pais juntos E de essa passagem, estamos gostando de tudo Mas isso é só o primeiro passo de nossa jornada Só tenho a agradecer por você escolher o seu marido Obrigado, te amo Que esta aliança seja o símbolo do amor puro e imutável e sincero A pessoa que você escolheu para viver o resto dos seus filhos Queria convidá-los a colocarem suas mãos na palavra de Deus Este é um momento muito aline aqui, por gentileza Quero convidar os pais Para impurem as mãos, por gentileza Este é um momento de liberação Este é um momento onde os pais liberam os filhos Para viverem Essas vidas abençoadas diante de Deus Vamos ficar em pé, igreja, por gentileza Todos convidados por gentileza Senhor, como salvo e fidelidade e promessa que fizeram na tua presença Suplicamos, Pai, nesta hora As mais ricas bênçãos para o novo casal, Senhor Cubra-nos com o teu amor, com a tua graça Cubra-nos com a tua misericórdia, Senhor Com a tua compaixão E pela autoridade a mim entregada Pelo Jesus Cristo, o Filho de Deus E o Espírito Santo E eu vos declaro Marido Mulher Está faltando alguma coisa, não está? Está todo mundo com expectativa Ali nesse momento Onde nós estamos liberando para você dar um beijo Ao seu homem E a você, Herpes, querido, a mulher que Deus te deu Esse é o momento Assim já não são duas pessoas Mas uma só Contando ninguém se separa O que Deus uniu Para a glória do nosso Pai Você pode colocar uma foto no meio de Deus? Aplausos 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 Queremos neste momento registrar Para que eles possam guardar Para o resto da vida Este momento Queremos neste 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 momento